...de basquete masculino, sábado à noite no ginásio Rio Vermelho. O adversário foi o Rio Claro, vice-campeão paulista. O norte-americano Dirk Hill fez os dois primeiros pontos da partida. O armador Zanon já começou acertando, fazendo duas cestas seguidas de três pontos. Veja outras dos três de Zanon, fazendo 14 a 6 Rio Claro. Aí foi a vez de Guilherme dar a resposta, fazendo duas seguidas de três e depois mais uma. Nestes dois pontos de válcio, o jockey encosta no placar, 31 a 30 Rio Claro. O Rio Claro voltou a abrir, mas o jockey igualou o marcador com essa cesta de joia, 44 a 44. No finalzinho do primeiro tempo, a equipe joquiana permitiu três contra-ataques dos paulistas, que fecharam em 57 a 49 o primeiro período. No início do segundo tempo, a vantagem de oito pontos para o Rio Claro foi se mantendo. Aí, Rodrigo acabou diminuindo, 67 a 64. Confira agora que lance sensacional, o topo de Guilherme em cima de Dirk Hill. Veja de novo. Guilherme arremessa dos três, usando a tabela. Em seguida, Rodrigo fez mais três, deixando o jockey a três pontos do Rio Claro. O time paulista só conseguiu abrir com duas de três pontos de Marco Antônio e uma de Zanon. Doze pontos passa a ser a diferença. Dirk fica livre no garrafão, aí é enterrada mesmo. Zanon faz 113 Rio Claro, ele foi o sextinho da partida com 44 pontos. Guilherme pelo jockey, assinalou 38. Resultado final, Jockey Club 90, Rio Claro 103.